Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como lidar com as fake news nos condomínios. É, no meu entender estamos na geração fake news. O que mais tem é informação errada, às vezes proposital, às vezes não. E atrapalha muito a gestão do síndico, a gestão do corpo diretivo dentro do condomínio. Tá gostando do nosso canal? Não deixe de seguir, não deixe de acionar o sininho. Então curta o nosso programa, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, comente e faça a sua sugestão para os próximos temas. Estamos aqui com dois síndicos profissionais de sucesso no estado de São Paulo. O Fábio Urata. Fábio, muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigado pelo convite de novo, Ricardo. Eu que agradeço. E o Ricardo Montu. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. Ricardo, tem níveis de fake news também, né? Tem aquela fake news que atrapalha um pouquinho, mas tem aquela fake news que pode se configurar crime também, né? Exatamente. O que acontece é assim. O condomínio, ele é uma demonstração da democracia plena, né? É um micro-organismo onde a democracia é exercida em todos os seus aspectos. Então, na vida em condomínio, é importante que as pessoas manifestem o seu pensamento, como assegurado pela Constituição Federal, de que é livre a manifestação do pensamento. Só que elas só entendem até esse ponto. Acham que podem dizer tudo aquilo que pensam da maneira como lhes vem à cabeça. Mas existe um outro aspecto que é. É vedado anonimato. Então, a gente já encontra um elemento aí importante. Eu posso dizer aquilo que eu penso, mas eu tenho que, efetivamente, responder por aquilo que digo, né? Então, eu sou o responsável pela informação que eu entrego e pelas consequências que ela traz também. Fabio, a internet ajudou muito a disseminação de fake news, principalmente o WhatsApp, né? Muito rápido. Mas também, ou também, os covardes ganharam voz, né? Então, é muito fácil eu escrever ali, o Fábio é um bandido, o Fábio roubou o condomínio. O Fábio, no caso, porque você é o síndico, mas é o síndico, né? O Ricardo, o Ricardo. Então, é muito difícil também controlar esses... É impossível controlar esses veículos. Como lidar num mundo tão tecnológico, tão informativo e tão fácil de disseminação de informação? A informação, ela ficou muito rápida hoje em dia, né? Então, o ser humano, ele ficou acostumado a ver uma chamada em negrito e assumir que aquilo é informação verdadeira de tudo. Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa não abre a notícia nem para ler. Então, isso facilitou você divulgar informação falsa, porque a pessoa acredita na primeira coisa que vê e ela se sente informada. Então, a primeira informação que ela recebe, o cérebro assume que aquilo é verdade. Então, se você vier confrontar, ele acha que aquilo, que a primeira informação que ele recebeu é verdadeira. E isso facilitou muito divulgar esse tipo de notificação. Então, para combater, você tem que prevenir. Então, se você não for um síndico antenado, comunicador, que transmite as informações, você está abrindo brecha para sofrer um ataque desse, na verdade. Na verdade, o ataque pode ser sofrido abrindo ou não brecha, né? Porque a gente tem diversas intenções da fake news, né? Tem a fake news que não é mal intencionada, é apenas um... Repassar uma informação. Repassada ou apenas uma interpretação errada. E tem a fake news que eu preciso derrubar aquele síndico de qualquer jeito. Mas o que você começou a falar aqui e me falou um pouquinho fora do ar é que você acredita que existe um antídoto contra a grande maioria dessas fake news, que é a questão também do síndico se comunicar de maneira assertiva e clara para evitar, né? Perfeito. É a prevenção, né? Por mais que você sofra ataque, você já divulgou alguma informação referente ao assunto, você já está preparado, você não sofre um ataque surpresa, na verdade. E você tem condições de combater isso falando ao pessoal, eu já comuniquei sobre isso, então essa informação aqui não condiz com o que eu comuniquei. Então, a minha informação é oficial. Essa, desconsiderem. Ricardo, já sofreu fake news em condomínios? Já, já sofri sim. Todo mundo vai chegar um momento em que os burburinhos, eles começam. Você já comprou um carro por conta do condomínio? Não. Não, porque normalmente é essa, né? O síndico trocou de carro, aí já vai, ó, tá vendo? O síndico trocou de carro, lembra daquela obra, não sei quando, e aí já faz uma ligação em cima disso, né? Na verdade, é assim, por ser um cargo político, a natureza é política, né? Não com a carga negativa, né? Que geralmente as pessoas têm ideia da função. Mas, nos dizeres lá do Cortella, o político é aquele que se interessa pelo bem comum. Então, o síndico... Ou deveria, né? É, é. E o síndico, o bom síndico, ele está sempre antenado aos interesses da comunidade. E, em contrapartida, as pessoas que percebem esse ambiente político, traz esse enfoque negativo. Diz, ó, aí tem maracutaia, aí tem problema, aí tem gente interessada em se beneficiar pessoalmente. Então, já, a largada, ela já é assim. Então, você, no exercício da função, você já sai lutando para demonstrar que as coisas não são assim. E aí entra a informação ágil, a informação consistente, que é aquilo que deve ser. Porque muitos síndicos falham em não trazer a informação, em não dar acesso à informação ao condomínio, e isso acaba despertando aqueles comentários maliciosos. Então, a resposta tem que ser enérgica, tem que ser rápida, né? Isso, quando ocorreu comigo, no mesmo dia, eu saí de casa, fui ao escritório, já fiz uma notificação extrajudicial e já encaminhei as pessoas. E já coloquei no elevador. Existe um comentário dessa natureza, convoco as pessoas a participarem de uma reunião nessa semana, onde tudo será demonstrado, a forma como será demonstrado e qualquer dúvida esclarecida. Muito bacana que vocês estão trazendo, e você que está em casa nos assistindo. Aliás, compartilhe esse programa, comente, porque você nos ajuda a espalhar informação de qualidade, e só assim nós conseguimos juntos mudar esse segmento. Vocês estão colocando coisas interessantíssimas como antídotos, né? Começou aqui com o Fábio falando sobre a comunicação assertiva, você conseguir se comunicar para evitar que aconteça. você falou duas coisas importantes, a ação rápida, né? Com até a comunicação extrajudicial, para que, entre astros, você está ameaçando essa pessoa entrar com uma ação judicial, né? Então, é uma ameaça de judicialização do ocorrido. E outra coisa é de você chamar as pessoas para um esclarecimento. Então, ah, não, eu preciso acabar com essa informação. Não, 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 botou a informação, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui que eu vou falar o que está acontecendo. Eu não entendo como uma ameaça, eu entendo como uma forma de você demonstrar à pessoa que ela responde por aquilo que ela está falando. E um detalhe interessante, sabe quantas pessoas compareceram a essa reunião? Nenhuma. Nenhuma. É uma tentativa de convidar e resolver fora da justiça, né? Perfeito. É que são dois pontos. A reunião, importantíssimo, porque você está chamando os condóminos. Quando eu brinco, eu sempre falo que, óbvio, eu não sou advogado, o Ricardo é advogado, eu brinco que a ação extrajudicial, você está ameaçando a pessoa ou comunicando a pessoa de que você vai entrar com uma ação caso isso persista, né? Então, você está informando que ela é responsável pelos seus atos. Mas essa reunião de esclarecimento, no caso, ninguém desceu, mas muitas vezes as pessoas descem e você tem a oportunidade de explicar. É que é mais fácil, né, Fabio, a questão de a gente só jogar no ar, né? E aí não precisa ir lá para o esclarecimento. Você já sofreu esse tipo de problema dentro dos condomínios? Já, já, em assembleia, inclusive. Eu pedi para gravar a assembleia até porque fui chamado de... não era ladrão, não era... É como se eu tivesse me privilegiado de informações que outro candidato não tinha. Então, vamos fazer assim. Conta essa história para a gente, conta o desfecho dessa história. E eu queria falar mais de antídotos. Eu queria falar mais de prevenção e de solução. A gente já deu aqui três pontos importantíssimos para você que está nos assistindo. Eu quero que você termine essa história no segundo bloco. E você que está em casa terá essa continuação dessa história e mais resoluções como resolver esses problemas tão insuportáveis, não só chatos, insuportáveis dentro dos condomínios, que é, infelizmente, uma tendência a nível de sociedade. Então, vejo você na sexta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho